Fala galerinha! Saudade de mim? Eu tava com saudade de vocês, hein? Nossa senhora, tava doendo o peito! Tanta saudade! Então, como a gente começa a nossa aula? Ô pessoal, você tá mexendo no celular? Tô mexendo no celular por um bom motivo, rapaziada! Colocar aquela musiquinha, famosa musiquinha quebra-gelo, né? Vamos lá então? Curtindo um sonzinho pra começar legal? Aula 5, entrando na área, todo mundo vem comigo no flow, vamos nessa! Galô! Vamos nessa! Então galera, lembrando que nosso curso de física aí são 60 aulas, você vai ganhar um certificado virtual, aquele certificado que não vai aparecer em lugar nenhum, mas você vai ter, certo? A tiragem dele é pequena, tá? São só 5 milhões! Beleza? Então vamos que vamos! Aqui nós vamos começar a aula 5, lembrando que na aula 4 nós trabalhamos com o movimento circular, a aula 4 ela foi dividida em aula 4 linha, aula 4 duas linhas, porque era uma aula densa, beleza? A aula 3 nós trabalhamos com o movimento retilíneo variado, A aula 2 nós trabalhamos com o movimento retilíneo uniforme e a aula 1 nós trabalhamos com grandezas, ordem de grandeza, sistema internacional de habilidade e notação científica. Professor, você falou que são 60 aulas, quando chegar na aula 60 você vai lembrar de tudo? Olha rapaz, talvez não, mas com essa memória de elefante, talvez sim, beleza? Pode sentar lá então, João. João é nosso aluno aqui, que não falta nenhuma aula, acredito eu que ele vai ser o primeiro a receber esse certificado virtual, valeu? Então vamos nessa. Nessa aula 5 nós vamos trabalhar com as leis de Newton. Agora falando um negócio bem sério. Estão vendo esse desenho aqui no canto? Canto superior direito, aqui eu tenho o Newton, certo? Por que que eu coloquei o Newton em cima de Galileu e de Kepler? Por quê? Por quê? Porque eles são amigos? Porque o Galileu e o Kepler adotaram Newton? Fizeram um casal homofóbico? Homofóbico não, fizeram um casal homossexual? Também não. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Newton depois responderá para vocês. Vamos lá? Então a primeira lei de Newton conhecida como a lei da inércia. Tipo assim. Nossa, que canseira. Acho que não vou levantar dessa cama hoje. Inércia. Muita massa, muita inércia. O que é inércia, galera? O que é inércia? O que é inércia? Inércia é o seguinte. Inércia nada mais é do que a quantidade de matéria de um corpo associado a uma força que eu preciso fazer para sair, tirar esse corpo do repouso. Então vamos lá. Todo corpo que esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, movendo-se em trajetória reta com velocidade constante, tende a continuar nesse estado. Tipo assim. Como que eu saio desse estado? Uma força externa precisa atuar sobre mim. Alguém aí? João. Ora, João. Beleza? Então, todo corpo parado tende a ficar parado. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Professor, você está pulando, porque agora eu saí da inércia. Vamos para exemplos? Vamos embora. Exemplos. Sem cinto de segurança. Com cinto de segurança. O que é isso, professor? Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Certo? Perceba que alguém pode dizer o seguinte. Oh, professor, o seu A aqui está grande. Você escreveu errado. Não escrevi, não. Isso é uma técnica japonesa. Que técnica que é essa? No Japão, a sílaba tônica está em todas as sílabas. Quem falou isso também é o mestre de maitai. Se estiver errado, questione ele lá. Peterson. Shoot the box. Os. Em português fica o seguinte. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Em japonês. Quanto maior. Todas as sílabas são tônicas. Legal, né? Não sei se eu coloquei esse lá no final. Vamos embora. Então, sem cinto, com cinto. Por que que a inércia está associada... Meu Deus, professor, calma. Por que que a inércia está associada a essa imagem? Se você está lá dentro de um carro. Com movimento uniforme. O carro freia. Qual é a sua tendência? Continuar esse movimento. Se você está lá dentro de um carro. O carro acelera. O que acontece? Continuar esse movimento. Então, se o carro faz uma força pra frente, você vai pra trás. Se o carro faz uma força pra trás, você vai pra frente. Por isso é importante o uso do cinto. Sim. Por causa da inércia. Outro detalhe importante. Fazer uma mágica aqui pra vocês. Aqui, em cima da mesa. Só um minutinho que eu vou dar a volta aqui pra ver se vocês enxergam o copo. Não enxergam o copo. Não dá nada. Vamos que vamos. Mas veja só. Aqui eu tenho um copo. Igual aqui. Aqui eu tenho um copo. Certo? Se eu puxar rapidamente esse paninho, esse peso, por inércia, vai cair pra dentro do copo. Porque o peso é vertical pra baixo. Muitas coisas acontecem nessa vida por causa da inércia. Então, quanto maior a massa, maior a inércia. Vamos pro próximo. Tá bom. Já entendi. Quanto maior a massa, maior a inércia. Outro detalhe importante. Olha só. Uma viagem espacial no vácuo e num local isento da ação das forças gravitacionais, quando a velocidade desejada foi atingida, chegamos a uma velocidade lá a x, os sistemas propulsores são desligados. Por quê? Porque a tendência desse veículo espacial por inércia é seguir em movimento retilíneo uniforme. Porque ele já tinha movimento. Como não vai ter nenhuma força externa atuando sobre ele, ele vai permanecer. Legal? Vamos lá. Esses aqui são os exemplos mais interessantes que tem. As máquinas de lavar possuem o interior num cilindro cheio de furos. Que é aquela hora que você vai fazer a centrifugação. Vai tirar a água da roupa. Como é que você tira a água da roupa? Como? 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 Te falo. Por inércia. Aquela água está parada, né? Você vai fazer com que aquilo gire, com aquilo gire, com aquilo gire. Essa alta rotação, a água por inércia vai sair pela tangente. Lembra da aula 4? Você gira o corpo e solta, ele sai na tangente? É a mesma ideia. Tá legal? Esse exemplo é muito bacana. Informações. Muito importantes essas informações. Uma partícula está mecanicamente isolada quando a força resultante que abre sobre ela for nula. Acontece em dois casos. Então, eu posso dizer que o corpo está em estado inercial quando ele está parado ou a força resultante sobre ele é nula, causando um movimento retilíneo uniforme. Tá legal? Quando as forças aplicadas se anulam ou quando não existe força aplicada. Tá legal? O que é um referencial inercial, certo? É o referencial para a qual a lei da inércia é válida. Então, se eu dizer um exercício lá, considerando o referencial inercial, movimento retilíneo uniforme ou repouso. Se um corpo que tiver resultante nula permanecer em repouso ou em MRU. Por que a gente está vendo isso agora? Porque agora ele está falando de MRU. Imagina que a gente está falando de inércia sem saber o que é MRU. Não faz muito sentido, né? Então, continuando lá. Importante. Inércia is not strange. Traduzindo. Inércia não é força. Ah, legal. Beleza? Inércia não é força. Vamos embora. Segundo a lei de Newton. Novamente, a fotinho aqui. Segundo. Princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei, nós vamos trabalhar com ela em quatro aulas. Por quê? Porque ela envolve atrito. Ela envolve força elástica. Ela envolve plano inclinado. Ela envolve o peso. Ela envolve diversos conceitos. Tá legal? Então, aqui eu vou dar uma pincelada e nas demais aulas nós vamos trabalhar efetivamente. Beleza? O que ela diz, né? A tal da fama. Justifica o que acontece com o corpo quando a resultante das forças que agem nele for não nula. Então, a inércia é quando é nula. Certo? A segunda lei de Newton é... Beleza. Já sei o que acontece quando a força é nula. Agora, precisamos saber o que acontece quando a força é não nula. Trabalhamos nessa segunda lei. Então, nós temos aqui. Força igual a massa. Força igual a massa vezes aceleração. Beleza. Força, Newton, massa, quilograma, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Eu coloquei uma charnezinha aqui, né? Rapazinho, vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? A massa está aumentando. E o rapaz, provavelmente, está fazendo uma força para fazer com que esse carro se movimente. Concorda que com o passar dos quadrinhos, a massa foi aumentando. Logo, a aceleração vai diminuir. Como assim? Se você aplica uma força e aumenta a massa, o passar do tempo, esse aumento de massa, faz com que a aceleração diminua. Para você manter a mesma aceleração com aumento de massa, você precisa aumentar a força. Então, é igual um carro, né? Um carro tem que ter uma força para levar pessoas. Vamos supor que você coloca a gente dentro do carro, coloca a gente dentro do carro, coloca a gente dentro do carro. E você quer acelerar. Você precisa mudar o motor desse carro para ter a mesma aceleração que você tinha com um passageiro só. Por quê? Quanto maior a massa, para uma mesma força, menor a aceleração. São grandezas inversamente proporcionais. Então, se a força é constante, quanto maior a massa, menor a aceleração. Beleza? Então, fica a chavezinha aí. Agora, para tudo. Para tudo que hoje tem experiência. Então, eu vou pegar aqui meu aparato para fazer essa experiência. O que nós temos aqui? Nós temos um fio, certo? E na ponta desse fio, nós temos um peso. Professor, é um carregador do celular. Fica quieto, João. Eu sei o que é, mas serve. Tá legal? Esse desenho explica bem a simplicidade desse experimento. O que nós vamos fazer? Então, vendo essa equação aqui, com essa equação, eu consigo determinar a aceleração da gravidade da Terra. Certo? Tudo bem? Quando a gente acabar o módulo mecânica, lá no final, eu vou mostrar para você essa experiência passo a passo. Tá legal? Então, hoje, tem experiência, mas é só a introdução da experiência. O que você tem que fazer? Você precisa medir o tamanho desse fio. Ah, professor, e o peso? Pode ser qualquer peso. E você consegue calcular a aceleração da gravidade através dessa oscilação aqui. Muito show de bola essa experiência, beleza? Lá no final, a gente trabalha com a experiência, com dados, tudo, que tem que montar uma tabelinha, né? A gente precisa ver a tal propagação de erros, precisamos trabalhar com arredondamento de números, porque, às vezes, você mede lá o tempo no cronômetro e dá um valor muito quebrado. Na hora de você fazer a conta, é melhor que você trabalhe com valores um pouco mais redondinhos. Tá legal? Fica a dica. Terminando o conteúdo mecânica, pode me cobrar, nós vamos fazer essa experiência aí. Beleza? Vamos falar sobre o peso de um corpo. Peso, los hermanos, o amigo, o argentino, chileno, é tudo peso. Pessoal, o peso que eu estou me referindo aqui, tá? Não é a moeda. Por coincidência, é o mesmo nome, mas não tem nada a ver. O que é peso? Peso é força. Força de quem? De um corpo. Associado a o quê? A terra. Pronto. Isso aí, se eu tiver um Marte, o que é o peso do corpo em Marte? É a massa do corpo associada à gravidade de Marte. Gravidade. Então, na minha casa tem goteira. Pinga em mim. Pinga em mim. Pinga em mim. Fica a fórmula pra cantar. Pinga em mim. Pinga em mim. Pinga em mim. E a fama também entra. Pinga em mim. Pinga em mim. Pinga em mim. Então, perceba. Massa, massa. Aceleração, aceleração. Qual a diferença? A diferença é que aqui eu estou trabalhando com um peso associado à gravidade. Aqui é uma força associada a uma aceleração. É a mesma coisa? Não. Calculou do mesmo jeito? Não. Por quê? Porque essa aceleração aqui é A. A pode ser a aceleração de um carro, de uma pessoa, de qualquer coisa. O G é a aceleração da gravidade, de um planeta, de um satélite. Satélite? Satélite. Tudo bem? De alguma coisa grande e gorda. Tipo eu. Não, não sou tão grande assim, tão gordo como a Terra. Enfim, podemos determinar o peso de um corpo pela expressão P igual a M vezes G, onde M é massa e o corpo, massa do corpo, desculpa, e G é a aceleração da gravidade. A gente usa essa aceleração da gravidade, a maioria dos exercícios você vai trabalhar com a gravidade da Terra, então você vai trabalhar lá com G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é aproximado. Outro valor aproximado para G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o problema tem que te dizer quanto vale? Não precisa falar. Ele pode simplesmente pedir várias coisas, calcule, resolva, determine, analise, justifique, onde esse G não será dado. Então, você precisa conhecer o valor. Tá bom? Vamos para o próximo. Terceira lei de Newton. Perceba que a foto está aqui novamente. É a última lei. Então, agora... Eita ferro! Eita ferro! Deu ruim aqui. Deu ruim, deu ruim, para tudo. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Calma lá, calma lá, vamos achar, vamos resolver isso aqui. Sem precisar chamar o técnico. Vamos lá, calma lá. Isso aqui acontece nas melhores caminhas. Não sei onde está o botão. Droga! Vamos ter que parar. Ô, João! Deu ruim. Olha só. Passei a mão assim, aquela bolinha. Cara, você estava bem na frente, né? É, claro. Eu estava... Estava aqui, ó. Estava aqui. Tudo depois mexe lá e edita, né? É, então demorou. Pô, galera. O João, lembra do João? O João desligou a luz. Você acredita nisso? Mas beleza, vamos continuar. Nós temos aqui a terceira lei, é a última lei, né? Por isso que agora eu vou falar sobre aquela foto que eu falei lá na primeira. Beleza? O que acontece aqui? O Newton, ele formulou as leis de Newton, obviamente. Só que ele não fez isso do nada. Ele não estava lá embaixo, na macieira, sentado lá, escovando a sua vasta cabeleira. Não. Newton só enxergou mais longe porque ele subiu em ombros de gigantes. Quem eram esses gigantes? Dois. Galileu e Kepler. Galileu trabalhou com a queda dos corpos. Tem até uma história que ele sobe a torre de Pisa e solta um corpo. E as ideias de Galileu, para a época, afrontavam as leis de Deus. E daí ele teve que ficar preso para que ninguém conhecesse os novos pensamentos de Galileu. Inclusive, a ideia da Terra no seu centro do universo. Aquela coisa toda. Heliocentrismo, geocentrismo. Ele está no meio, ele, Copérnico, a galera da... Kepler é um cara que estudou a parte de gravitação. A parte do comportamento da Terra, comportamento dos astros. Pegando essas duas ideias de Galileu e Kepler, Newton formulou o que a gente chama do princípio da mecânica. Está legal? O que foram as leis de Newton. Então, Newton não fez nada sozinho. O cara era bom. Newton era bala. Mas Galileu e Kepler também eram, tipo, fera. Era como se fosse assim, tá? Vamos dar nome aos bois. Messi, que é top. E aqui eu vou colocar um Iniesta. E aqui eu vou colocar um Zinedine Zidane. Pode ser assim? Beleza? Essa é a ideia. Vamos para a terceira lei de Newton, né, pessoal? Se fez terceira e fez assim, eu vou... Vamos para a terceira lei de Newton. Ação e reação. Todo mundo sabe. Toda ação corresponde a uma reação. Mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Só explicando aqui para vocês rapidamente, tá? Porque essa dúvida é uma dúvida que surge. A diferença entre direção e sentido. Toda vez que nós falarmos em direção e sentido, você vai pensar numa flecha. Concorda que essa flecha pode ter essa variância? A pontinha da flecha é o sentido. E o corpinho da flecha é a direção. Então, essa flecha que eu vou desenhar aqui, embaixo dos dois. Direção horizontal, sentido para a direita. Essa aqui, direção horizontal, sentido para a esquerda. Essa aqui, direção vertical, sentido para baixo. O peso tem uma característica. O peso é uma força que tem direção vertical e sentido para baixo. Sempre. Peso, direção vertical, sentido para baixo. Tá legal? Então, toda ação corresponde a uma reação. Mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Agora, vamos para umas observações que são muito importantes. Quais são as forças que constituem um par de ação e reação? Porque a gente acha que essa ação corresponde àquela reação. Tome muito cuidado com isso. Jamais se anulam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Ocorrem simultaneamente, não podendo surgir depois da outra. Só existem durante a interação, o que existe presença de dois corpos, portanto, sempre em pares. Forças de ação e reação possuem a mesma intensidade, mas podem produzir efeitos diferentes. Nem sempre se equilibram. Certo? É o caso aqui do nosso amigo Rogério Senne cabeceando a bola. O que acontece aqui quando ele cabeceia a bola? A bola deforma. A cabeça dele deforma? Não, né? Se a cabeça dele deformasse, ele não iria cabecear a bola. Por quê? Porque os corpos são feitos de materiais diferentes. A força da ação é igual à força da reação? É. Ele sai acelerando para trás? Não. A bola sai acelerando para frente? Sai. Então, depende da massa. Depende da quantidade de massa. Está legal? Então, aqui eu tenho a força sobre a cabeça e a força sobre a bola. Percebam? Direção igual, sentido diferente. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo. Lembrar que essas forças são conhecidas como forças de contato. Para haver a interação, precisa do contato. Já a força do campo magnético causada por um imã não precisa ter contato. Certo? Então, nós temos aí a força através de um contato, força através de ligação de uma corda, que é a tração, força através de uma ligação entre dois imãs, que é uma força de campo. Tudo bem? Então, aqui é a força que um imã faz no outro e ele recebe uma força de mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade. Está legal? Vamos ao exercício lá, para finalizar. O observador vê um pêndulo preso ao teto. E esse pêndulo está daquela forma ali. Ele está um pouquinho para o lado do A. Certo? Um pouquinho puxado. Então, é como se eu tivesse... Se eu for de A para B, é como se eu estivesse acelerando. Se eu for de B para A, é como se eu estivesse freando. Beleza? Dei a dica. Então, vamos ver isso aí. O que pode estar acontecendo? De A para B com velocidade constante. Se a velocidade fosse constante, ele estaria na vertical. De B para A com velocidade constante, estaria na vertical. De A para B com velocidade diminuindo. Então, se eu estou indo de A para B com velocidade diminuindo, a tendência é você ir para frente. Então, está errado. De B para A com velocidade aumentando. Se eu estou de B para A com velocidade aumentando, a ideia, quando está aumentando a velocidade, é você ir para trás. De B para A com velocidade diminuindo. Se você está indo de B para A com velocidade diminuindo, a tendência é ir para frente. Então, a alternativa... Opa! Vamos marcar a alternativa E de exato. Vamos para o próximo. Exercício de fixação. Fixação. Está legal? Toda vez que você tiver essa calculadora aqui, é porque eu vou fazer para você os exercícios. Dica! Quando você tiver um exercício onde envolva quadriculado, você vai trabalhar com as forças na horizontal e na vertical. Então, esse aqui vale 30 N. Então, horizontal para a direita. Esse vale 30 também horizontal para a direita. Esse daqui eu não quero mais. Esse aqui vale 20, horizontal para a esquerda. Esse aqui vale 20, horizontal para a esquerda. Esse aqui vale 20, vertical para cima. Então, vamos pegar tudo que está para cima. 30 com 20. Então, eu tenho 50. Certo? 50 N. 50 N, tá? 50 N. Agora, aqui eu tenho 30 para a direita com 20 para a direita. 50. Só que eu tenho 20 para a esquerda. Então, 30. Certo? Para fazer a força resultante, eu aplico aqui um Pitágoras. Fica 900 mais 2.500 é igual a 3 e 400 força resultante. É a raiz quadrada desse monstrinho aqui. Newton, tá legal? Eu não falei a respeito da decomposição. Nós vamos trabalhar com decomposição quando nós vamos trabalhar com equilíbrio, tá legal? Mas é muito simples. Esse exercício, quando for quadriculado, você vai trabalhar com as forças que originaram o vetor. Beleza? Por quê, professor? Eu não posso somar esse cara com esse cara diretamente. Eles não têm a mesma direção, o mesmo sentido, tá legal? Vamos para o próximo. Exercício de fixação. Vamos julgar se é verdadeiro ou falso. Um atleta arremessa uma bola para frente, exercendo nela uma força de 100 N. Simultaneamente, opa, no mesmo instante. A bola exerce no atleta uma força oposta de igual intensidade, certo? Necessariamente, a reação da bola sobre o atleta acelera isso para trás? A bola vai fazer o atleta ir para trás, necessariamente? Só se for uma bola do tamanho do elefante, né, amigo? Então, tá errado. Na interação entre os copos, as forças de ação ser equilíbrio? Também não. Lembra, eu vou voltar para vocês aqui, vamos voltar, vamos voltar, para você ver as afirmações, vamos voltar, não tem problema, a gente volta tudo. A gente volta tudo, a gente vem aqui, ó. A gente vem aqui e volta tudo, ó. A gente volta aqui, ó, 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 que belezinha, ó, que belezinha. Ó, pum, pimba na gorduchinha. Aqui, ó. Jamais se anulam, nem sempre ocorrerá o equilíbrio. Então, se você ver falando isso, tome cuidado, porque ele quer te pegar. Vou te pegar. Essa é a história do avião, beleza? Vamos que vamos. Então, só um está verdadeira, vamos para a resposta. Somente a 1 está correta, então é a nossa alternativa correta. Maravilha, galera. Mais um. As forças de ação e reação, terceira lei de Newton, não se anulam mutuamente porque tem módulos diferentes. Então, tá. As forças de ação e reação da terceira lei de Newton não se anulam, verdadeiro. Porque tem módulos diferentes. Falso. Então, a afirmação é certa. Isso aqui é típico exercício de concurso. Claro que concurso não cai em física, né? São poucos concursos que caem em física. Mas é um típico exercício de concurso que tem a matemática. Afirmação e a justificativa. Então, vamos tomar cuidado. A afirmação é certa e o argumento é errado. Beleza, é a A. Pronto, não vou nem ler demais. É a A. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas três leis de Newton. Lembrar que é inércia. Quero sair desse estado. Preciso que uma força externa atue sobre mim. Beleza? Segundo a lei de Newton é a lei do princípio da dinâmica da força igual à massa de aceleração. Nós vamos trabalhar agora isso nas próximas quatro aulas. E ação e reação, tá? Lembrar que elas nem sempre se equilibram, certo? Elas não se anulam porque são feitas em corpos diferentes. Mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Fico muito feliz de você ter assistido da aula um até a nossa aula cinco. Espero que você continue assistindo, tá? Porque... Só um minutinho. Porque aqui a galera da Cultivir tá fazendo o possível pra você passar no Enem e arrebentar aí na prova. Valeu? Forte abraço e... Solzera! Tchau, tchau.